Aqui! Mano, se ele tiver zoado mesmo, é uma perda, mano. É agora. É agora. É agora. Fica! Que isso? Fica que isso? Rapaziada, é o seguinte, eu tive uma grande ideia pra mim me conectar mais com vocês, tá ligado? Eu quero que todo começo de vídeo vocês escrevam o seu nome e sobrenome e você tem que ser inscrito no canal pra isso. Eu vou dar um salve pra você, eu vou selecionar uma pessoa pra dar salve em todo vídeo. Então, mano, vai lá, comenta seu nome aqui, o seu sobrenome e aonde você mora que eu vou mandar um salve pra você no próximo vídeo. Quanto mais você comentar, mais chances você tem de aparecer aqui no meu canal, tá bom? Então comenta bastante o seu nome e sobrenome e você tem que ser inscrito no canal. Se você não for inscrito, infelizmente, você não vai aparecer. Então se inscreva agora e comente e bora pro vídeo. E aí, o seu sobrenome e aonde você vai se inscrever. Mano, o que é isso, cara? O que é isso? Mano... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você sabe de onde que é que é? Não é novo. Vem. Que coisa? Que coisa? Vai ter que comer uma lamborghini, diabo. Tenho certeza que ele trolou o bagulho, mano. Eu tinha visto ele passar com a sua Lamborghini acelerando um monte, mano, ontem à noite. Filho lá da mãe, Rosana, como que você deixou isso acontecer, Rosângela? Pelo amor de Deus, Rosângela. E tem seguro, sua Lamborghini? Não tem, Deus. Que pariu. Vamos, vamos comer? Mas de verdade mesmo, não acredito que o Coronado fez isso, mano. Ele pegou minha Lamborghini, ontem ele buscou a namorada dele, deu um rolezão, o Bruno falou, mano. Já deu o que que dá, né? É isso, mano. Já deu o que que dá? Vai escolher um pouquinho? Olha o Lamborghini do Léo, viado. Juro. Sério? É. Olha lá, viado. Falei que é Lamborghini do Léo. Olha, Léo. Léo? Pô, o Léo tá aqui de verdade. Vamos entrar aqui, Léo. Eu escutei o barulho. E ele passou muendo na BR, mano. Acelerando. E hoje o desgramado me liga pra encontrar ele no Botânico, que ele tem uma surpresa. O que será que ele fez? Será que ele descou o carro? Viado. Eu acho que ele trolou meu carro. Tem quase certeza. Será que ele fez alguma modificação, alguma coisa assim? Mano, se ele zoou meu carro... Imagina, ele colocou roda de outro carro. Mano, eu juro, se ele trolou meu carro, se ele zoou meu carro, ele tá ferrado na minha mão. Juro que ele tá ferrado na minha mão. Não tem o porquê fazer isso com uma Lamborghini, tá ligado? É uma Lamborghini, mano. É um carro de mais de um milhão de reais. Por exemplo, não é um carro básico igual o Camaro dele, sabe? Não é qualquer carro. É uma Lamborghini, meu parceiro. Aquele Camaro velho pode fazer o que ele quiser. Na minha Lamborghini, não. Não, mano. Cê tá louco. Não, não, não. Por quê? Eu queria ir junto. Por quê? Porque, mano, eu nunca vi o Coronado passando muito rápido lá na lenda. Eu quero ver se você tá inteiro carro. Eu coloquei aí o seu vídeo. Cê viu? Na hora que me falou de você, eu não escutou o barulho do Lamborghini. Ih, você acha que era eu? E eu achei que era você. Só que na hora que eu vi o Coronado passando, tá ligado? Eu te liguei, inclusive. É, então. Não era eu, rapaziada. Não era eu dirigir o Lamborghini nesse vídeo que vocês viram aí. Mas vamos lá. Bora, vambora, vambora. Rapaziada, eu tô chegando no Botânico. Eu tô ligando pro Coronado. Ô, seu vagabundo! Cadê meu carro? Alô? Cadê meu carro? Alô? Quem? Fala. Vai se ferrar. Fala logo onde tá meu carro. Tô chegando no Botânico aqui. Cadê você? Fala logo onde tá meu carro, seu ****. Olha, teu carro tá aqui comigo. Tô roletando. Filha da mãe, você não falou que ia me encontrar num coisa aqui? Eu tô aqui agora. Cadê meu carro? Tá no Botânico? Tô no Botânico. Cheguei. Eu vou devolver o seu carro aí que eu quero uma ciprejinha pra você. Se você zoar meu carro, Beto, eu juro que eu acabo com seu Camaro. Juro. Eu acabo com ele. Todinho. Eu faço uma hora de vlog fazendo drift com ele. Hora que você quiser e onde você quiser. Você tá ****. Poucas ideias? Demorou. Vou pegar seu Camaro e vou gravar uma hora de vlog fazendo drift com ele. Porra. Juro. Primeiro você tem que pegar ele, né? Você vai ver se eu não vou pegar. Acabou. Acabou com o seu body kit que você acabou de colocar o Zezé do ZL1. Eu tô aqui porque eu souELLO. Eu tô aqui que eu tô следующida para você ****. Você não mexe no ZZL1. Eu vou mexer no ZZL1. Você vai ver o que eu vou fazer com essa frente, eu vou rampar um Morro e chique terra. Você já chegou no Botânico? Eu tô esperando você chegar aí. Filhão da m****, eu tô aqui. Então eu tô indo, aguenta aí que cê vai ver só, eu vou devolver o seu carro com um grande tiro, irmão. Velho, se eu tiver zoado, você tá fudido, juro? Nossa... O que? Afaziada, de verdade mesmo, se eu não tiver zoado o meu carro, ele tá ferrado, mano. De dead on, mesmo. Eu vou acabar com aquele kit ZL1 que ele colocou? Mano, eu vou gravar a pior trollagem da vida dele, mano. Só um rali com o carro. Não, ele tá ferrado, ele vai vir. Camaro, rali. O que será que ele fez? Eu mato ele, ligado? Não tem seguro, não tem conserto um bagulho desse. É caro, mano. Não faz nem seguro, ó. Tipo, ele... Ele não tem noção, tá ligado? Tipo, às vezes você tá assistindo em casa, você que é pai, você sabe o valor de um carro desse, tá ligado? Às vezes a rabez do juvenil lá, ele não sabe o que ele tem na mão, o que ele tá fazendo. Mano, se passar, ó, passar um motoco, um motoco aqui no corredor. Tá ligado? Um, 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 um. O cara do lado, deu uma fechadinha, o cara só vai assim, ó. Pronto, quebrou, tá ligado? Já era, é Lamborghini. Pronto. Já era. Tá ligado? Carre. O que tem noção daquilo lá? Acho que não vem. Não, existe um bagulho desse, tá ligado? Ele não sabe a responsabilidade de ter um bagulho. E é só importar das peças dela, né? Ou vem um cara bêbado e bate na lateral do carro, o que eu faço? Tá ligado? Ele não se toca, velho. Ele tem que vender o Camaro dele seis vezes pra pagar. E ele só tem um. Rapaziada, eu tô vendo ele chegando. De verdade mesmo, tô vendo ele chegando. Tô testando só o barulho dele. É. Ó. Ó aí. Mano do céu, o bagulho faz barulho, hein? Eu ando desse jeito, a cidade. Pior. Eu ando pior? Eu ando dizendo... Aaaaaah! Mano do céu, porra, viado. Eu ando desse jeito? Reduz menos, ó, viado. Tá louco? Nossa, mano do céu, velho. Nossa. O que será que ele fez? Aqui. Aqui. Mano, se ele tiver zoado mesmo, vai ficar errado, mano. É agora. É agora. É agora. Aaaaaah! O que é isso, viado? Viado, o que é isso? Caraca. Que do que é isso, viado? Mano. Viado, o que é isso, mano? Caraca, que louco. Viado, ficou a chave demais, viado. Que é isso? Viado do céu. Eu tô vendo a colagem, hein? Eu posso provar, meu parceiro? Mano do céu. Que do que foi essa, viado? E aí, se p***? Você plantou um pouco de rosa, mas se p***? Mano, inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. Inteiro de rosa, viado. Mas que trollagem merda, viado. Isso aqui. É, eu fiz igual a bunda. A trollagem, deixa. Ah, é mesmo? Eu tô vendo que tá meio ruim. Mas tá horrível. De qualquer jeito. Mano, você tá entendendo que eu tinha um dia pro seu carro, um dia pra fazer tudo isso? Mano, que merda, velho. Eu tenho que fazer de qualquer jeito. Mano do céu. Você tá roubando muito a cena, você não tem nem base. Ah, corpo. Sério? Você não tem nem base. Todo mundo olha e fala, mano, que que p*** é? Essa é a Melody? É a Melody. É a Melody. A Melody tem uma igualzinha sua, da mesma cor. Verdade, vai se ferrar, viado. Que isso? Mano do céu. Eu vou ararar pra você, a hora que você quiser. Viado, que o equipamento não é imposta, viado. Foi você que fez isso? Olha esse revêndo, viado. Esse equipamento tá ruim, mano. É pior que... Mas um dia, tinha um dia pra fazer isso aqui. Eu falei... Viado, você só... Cheguei no favorito e falei, favorito, corta tudo no rente e cheio de boia. Dá nada. Aí tomando seu p***, ficou horrível. De longe não dava a perceber os erros, mas de perto... É, de longe tá legal. De longe. De longe eu olhei e falei, tá porra. Aí eu olhei de perto e falei, que que merda. Ah, é, só pra ver de longe só, de perto. É só pra ver de longe? É, de longe. Você passa rápido. Ó, rapaziada, lembra que eu falei que a hora que esquentar, você ia começar a soltar? Mano, tem... Esse adesivo, ele nem é pra carro, sabia, né? De parede? É adesivo de parede, é adesivo arquitetônico. Tipo, de colar em superfície reta, em móvel. Esse aqui, tipo, não é automotivo, que você estica e fica bonitinho. Que b***a, mano. É atrolagem, meu parceiro. Nossa. E ó, o melhor de tudo é o quê? Você não pode arrancar esse adesivo com o melhor arquitetônico, ele gruda muito. Então, quando você arrancar, vai sair toda a tinta do carro. O quê? Tô brincando. Tá louco? Tá louco? Viado. Ô, o bagulho tá roubando muito cedo. Muito cedo. Sério? Onde passa, não tem como. O bagulho tá insano, sério. Viado, quer dar um rolê com esse carro, mano, Rosa. Juro, vai ficar engraçado. Eu vou passar dos dentes por lá, pra ninguém ver essas bolhas que ficou. É, não é, tem que passar bem rápido. Tem que passar rapidinho. Dá dos dentes por lá na castelo branca, ninguém não vai nem ver as bolhas. Não vai nem ver. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Mano. Chave, mano. Olha esse remendo, aqui. Cheio de remendo. Olha as suas bolhas. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Mano, tá horrível, tá ligado? Não dá pra deixar. Ó, olha os detalhes brancos aqui do lado. Ele cortou rente, ó. Viado, tá feio pra caralho. Olha essa bolha aqui. Que isso? Tá muito horrível, viado. Tem muito, muito. Não tem como. Viado, que merda. Mano, eu juro pra você. Você mexeu comigo, meu parceiro. Você não vai mexer no meu Zezé, Lino. Eu vou mexer no seu Zezé, meu parceiro. Eu vou mexer no seu Zezé, meu parceiro. Uma hora de vlog fazendo drift com o Zezé. Não, não, não. Tá louco. Juro, viado. Nossa. Mano, ficou muito massa olhando bem... Tipo assim, ó. De assim. Ó. Mano, olha que carro louco. Nossa, ficou nervoso. Você começa a chegar perto. Você começa a chegar perto. Que isso? O que que é isso? Mano do céu. Mas de longe ficou legal. De longe, tipo assim, andando assim rapidão. Tá ligado? Assim, ó. Da hora. Mano, mas é que da hora. É uma trelagem do bem. Porque, ó o que você pode fazer. Você pode ir no Burger King, você vai parar o Burger King. Você vai causar. Porque não tem nenhuma lamburrosa na cidade. Aham. Você pode buscar a sua irmã no colégio, hoje de tarde. É. Imagina que da hora. Você tá me convencendo. Vai parar o colégio. Você pode mostrar pros moleque que ninguém viu. Só você e você. Os caras da casa vão falar, mano, que isso? É, mano, eu achei que o Bruno ia arrebentar você, viado. A relação do pessoal da rua, se você vê, meu irmão. Nós ia arrebentar você, viado. Todo mundo vai falar, que isso? Viado. Viado. Rapaziada, eu juro por Deus. Que eu não sabia. Viado, ficou uma bosta, velho. Isso aqui é minha reação real. Eu olhei de longe, eu fico igual vocês. Oh. Rosa. Oh. Mano, mas é olhando de perto, coronado. Mano, olha aqui dentro aqui, ó. Olha lá, filma lá embaixo. Não, eu vou filmar, eu vou filmar. Olha aqui. Olha isso aqui. Ó, ó. Mano, tá em alto relê. É 3D esse aqui? É 3D. Olha aqui. Não, olha isso aqui. Mano, olha isso aqui. Mano, tá horrível. Olha essa parte de baixo, o acabamento. Tudo remendado. Vai se f***, coronado. Que merda de velô pra meter. Nossa, é. É um tipo de gás perfeito, assim, né? De grátis. Não, 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 não. Cara, mano, olha ali. Ele colocou por cima. Olha aqui. Isso aqui é um detalhe da Lamborghini. Ele colocou por cima. Tá tramplado. O que estava escrito aí dentro? Lamborghini. Tá escrito Lamborghini ali? Eu acho que é. Tampamos. Não é nada, velho. Mano, de pertinho tá horrível, velho. Vai tomando assim. Será que aquela Lamborghini é igual a Ferrari? Quando você envelope, eles não deixam mais comprar outra? Eu acho que deve ser. Porque o Justin Bieber fez isso e não pôde comprar outra, né? Mudou a cor. Pô, e teve um cara que ele envelopou só o cavalinho da Ferrari. Sabe o cavalinho que vai aqui? Uhum. Tipo, como se você tivesse envelopado só essa louva, a Ferrari pôde de comprar outra. É, ainda bem que eu não compro na Ferrari. Eu compro dos outros. Você comprou dos outros, né? Mano, de verdade mesmo, olhando assim ficou muito chave. Ficou muito massa. Eu quero aproveitar o carro assim uns 2, 3 dias. Porque, mano, ficou chave demais, mano, olhando de longe. 2, 3 dias? Hã? Parece que não dura. Será que não vai durar? Mano, se fizer um sol daquele de rachaco com esse adesivo vai fazer assim, ó. Ele vai derreter? Ele vai descolar? Vai começar a ver tudo. Sério? E eu, a 200 por hora, vai começar a... Vai burro, vamos lá, voar. Vai começar a sair do carro. Filha da mãe. Coronado, você me paga. Mas, ó. Você me paga. Se eu tivesse feito bonitinho, você tinha ficado com essa cor? Eu acho que eu ficaria. Eu acho que eu ficaria. Eu acho que eu ficaria, mano. Ficou massa. Mas tinha que fazer bonitinho. Tipo assim, ó. A fita preta aqui. É, recortar ela. Recortar bonitinha. Ficar preto. Ali em cima deixar também, que você passou por cima, fez igual a sua bunda. Eu amo tudo. Tipo, você vai, varziou, tá ligado? Mas eu acho que eu deixaria. Mano, ficou muito bonita. Ela, ela de longe, ela de rosa assim, tá ligado? É. Só que, como ela tá uma merda de envelopamento... Quando for pra fazer, pra ficar, merece um adesivo... Gringo. ...agoso mesmo, um adesivo gringo. Esse aqui não é gringo. Esse aí de paredes, viado. É o adesivo mais merda que tinha na loja. Aquele que era na minha Porsche era gringo. Aquele era gringo. E o que eu envelopei a saveiro também, aquele roxo era gringo. Tipo, você consegue ver a diferença quando o adesivo é gringo? Todo mundo fala, mano, que cor é essa? Tipo, todo mundo madeira, velho, todo mundo madeirava pra sua Porsche. É mesmo? Todo mundo falava que era a mais bonita casa, era a mais bonita que a do Renato, lá, Valorant. Todo mundo falava, mano, olha essa cor. O azulzão. É, mano, adesivo gringo. E aquele rosa também, aquele rosa fluorescente. Aquele rosa fluorescente, nossa, era... Coloca as fotos aí, editor. Coloca as fotos aí da Porsche azul e da Porsche rosa. Esse rosa aqui, mano, tem nada a ver com aquela Porsche rosa. Esse aqui é tipo, mano, é esquisito de ver a cor. Ele é um brilhoso fosco, é estranho, né? Não chega nem a ser brilhoso, nem fosco, né? É. Ele é semi-brilhoso, é cabuloso. Mas, Coronado, de verdade mesmo, eu vou pegar você, e o dia que eu pegar você, eu não quero você bravo comigo, porque eu vou amacetar o seu camaro, tá bom? Não, não, mas isso aqui já é a vingança. Você já fez lift com o meu carro, quando eu comprei ele. E daí? E daí, eu achei... E daí que eu esqueci. Você trola, me vinga, você se vinga da vingança e é uma guerra infinita? Não, eu só vou me vingar, se você quiser parar, você vai conhecer. Não, Lala, não passa, hein? Mas isso aqui tem uma guerra comigo. Já, o baldeu ficou chave, mas, juro, o baldeu ficou chave, chave, chave demais. Ficou insano, mano. E a porra do documento se a polícia parar eu? Aí, lascou. Aí, ferrou. Vou ter que arrancar. Não, acho que depois você não vai... Pagou o IPVA pra ficar de boa? Paguei o IPVA agora, mano. 45 mil de IPVA pra mim não ter duas cabeças com a polícia. Paguei licenciamento, IPVA, tudo. Hoje já era. Ih, vai arrancar. Você arrancou a tinta? Eu vou lá pra casa, vamos lá pros moleques. Rapaziada, deixa nos comentários aí que vídeo você quer que eu gravo com a Lamborghini. Mano, acho que eu vou buscar minha irmã na escola com essa Lamborghini rosa. E o que que não vai fazer com o Coronado? E o que que não vai fazer com o Coronado? Deixa nos comentários aí. Ô, Zé, deixa eu ir um pai, Zé, Zé. Pera, é que você não viu o Lama 200 na sua longa. O Bruno viu, Zé. Ô, você vai ver seu kit ZL1 lá no Igapó. Vou mergulhar ali, Zé. Eu vou esconder a chave. Tá explodido. Rapaziada, deixa ideia de vídeo pra mim gravar com a Lamborghini rosa, a reação das pessoas na rua, eu vou mostrar pros moleques agora. Vamos lá mostrar pros moleques lá na casa? Vamos, vamos. Vai ficar em choque. Os caras tá lotados, né? Os caras na hora que eles viram, falam, caralho, que foda. Aí depois eles vão ter uma reação rosa, que merda, mano. Eu tenho certeza, mano, que você quiser ver a reação real dos moleques. Já deixa muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. É isso, rapaziada. Se você gostou dessa nova forma da gente, mano, se conectar um pouquinho mais, às vezes seu nome aparecer aqui no canal, eu mandar um salve pra você. Lembra, mano, de comentar muito aí, tá ligado? Comenta de verdade e você tem que ser inscrito no canal pra isso acontecer. Mano, eu quero chamar o seu nome e você tá assistindo o meu vídeo, tá ligado? Eu falar tipo assim, ô, salve, Rafael, vou lá de Minas Gerais e nós estamos juntos, meu parceiro. Mano, muito obrigado por ter assistido os vídeos aí. Obrigado por comentar demais, você foi o sortudo da vez. Tá ligado? Vai ser basicamente isso, então não deixe de comentar nos vídeos, demorou? Mano, é isso. Comenta muito, porque, velho, um dia eu vou falar seu nome aqui no canal, demorou? É isso, rapaziada. Vambora, que agora quem vai de Lamborghini sou eu, meu parceiro. Você tá de a pé, Zé? Ô, Zé, Zé, você pode ser meu carona. Hum, gostei. No banco do carona. Já tem dor. Vambora? Vambora. Mano, até isso. Tá ligado, Zé? A hora que você quiser, aonde você quiser. Eu vou... Como e por quê? Isso aí. Moleque burro, mano. Tchau, tchau.